Rico Games, aqui sua diversão é garantida, afinal são 16 anos de loja especializada em games. Lucas, o que a gente começa pra falar hoje? É isso aí, nós vamos ter aqui o PS Vita do Borderlands 2, um aparelho personalizado, já incluso o jogo. E vamos ter também aqui o 3DS XL, na edição do Mario, tá? Isso aqui já vai com o joguinho do Mario, um clássico, a criançada adora jogar. E vamos ter também aí o novo lançamento, que seria o Dying Light, né? Na quem gosta de zumbi! Exatamente, é só vir aqui, a gente já faz um test drive na hora e tira todas as suas dúvidas referentes ao jogo. Gente, é a maior variedade, são mais de mil títulos de games, você tem pagamento facilitado e tem loja virtual também, né Lucas? Exatamente. Se quiser comprar pelo site, você acessa aí, olha, lojarecogames.com.br. Eles entendem tudo, são 3 endereços, toda a facilidade pra você e o melhor de tudo, você quer uma consultoria, quer um vídeo antigo, novo, eles têm, mais popular, eles entendem tudo. Dá um deles telefone pra gente, Lucas. É, é, Rua Serqueira César, número 34, no centro de Guarulhos, telefone 2229-8556, Rico Games. Tem pra cá! E aí